Eeeh, lafarei minha viola na frente do combate Para fazer uma canção pra você, oh minha Maria Lá de novo, por favor Eeeh, lafarei minha viola na frente do combate Para fazer uma canção pra você, oh minha Maria Fazendo assim, por favor, pelo teu vento Eeeh, lafarei minha viola na frente do combate Para fazer uma canção pra você, oh minha Maria Aproveitamos esta oportunidade Para solicitar a juventude A todos quantos ainda estão vivos Para que façam da canção, da música Aquele instrumento que nos catapulta Para a alegria, para a vitória Para que o seu exemplo seja por seguinte Porque Angola será necessariamente a que triunfar E só o faremos quando nós soubermos Ultrapassar todas as dificuldades que nos surgem E qual é esse instrumento? Tem sido durante todo o tempo Desde a escravatura Mas nós vamos prosseguir o caminho Bento da Almeida Viveu em união de quatro contánias da França Durante 20 anos Ao longo dos quais tiveram quísios Receberam os números de Olíger, Ridaura, Etianec e Cáudio Pelo que neste momento deixam de uma e quatro filhos outra Que a terra o seja leve Que Deus lhe conceda o eterno descanso Adeus, Bento da Almeida E vamos então convidar Adão Felipe Que tem a outra parte de legado Para o iloginho fundre Alberto da Almeida Gostava que por um facto de partilhado com o Beto Momentos da mais pura intimidade artística e cultural Não fosse motivo para estar aqui Hoje diante de vocês A terceira considerações sobre uma pessoa Que muitos de nós conheceu Cada um a sua maneira Pois era-se o Beto Tressato Não só na arte que escolhera para estar na vida Mas na própria vida que era para ele Encarada De forma muito colorida Aberta Alegre Mas acima de tudo intenso O Beto era intenso Na lida com a família Com os amigos E na facilidade de acumular simpatias O Beto que eu conheci Não poupava uma gargalhada E seguramente estarão aqui a procura De um momento menos alegre Que ele nos tenha proporcionado Foi com esta mesma alegria Que se dirigiu a mim Em finais dos anos 80 Lá no Mubanko Quando soube que eu era amigo De seu mano mais velho O Molires Cuja amizade havia iniciado No grupo de teatro Macotes Aqui em Luanda Na escola de primeiro de maio Oto tutumbo feka yotiri Etu Etu Vosi Vosi Malembe Malembe Eniva Kwe Etu Vosi Vosi Diz